Olha, estou me sentindo gratificado, a receptividade foi muito grande, tive um apoio enorme da população, me sinto com a sensação do dever cumprido. Não atingimos um número expressivo, mas está dentro das expectativas. Nós pretendíamos fazer as nossas manifestações contrárias à continuidade do sistema, e graças a Deus estamos realizados. Como é que fica agora a vida do Leonardo, a vida política a partir dessa segunda-feira? Foi apenas uma incursão na política. Fui estigado pelo presidente do partido em Camacuã, o Isaldo Lachmann, que insistiu, eu até relutei, mas admiti participar. E como tal, eu fiz o meu papel, mas estou me retirando, vou cuidar do que sempre cuidei, da empresa Becar Autopeças, e é por aí. Eu acho que a política é algo que a gente tem que viver ela, sem dúvida nenhuma. Não estou dizendo que eu deixarei de ter qualquer tipo de participação, mas provavelmente em termos eleitivos eu dificilmente voltarei. Qual é a mensagem que deixa então para os eleitores aqui do município de Camacuã? Olha, eu acredito que o atual quadro está muito bom. Então, a renovação é imprescindível, nós não podemos continuar reelegendo o político, nós renovando já está de bom tamanho. Então, o atual prefeito é uma pessoa competente, nós acreditamos que ele tenha potencialidade de efetivamente fazer o que disse que faria, embora saibamos da dificuldade econômica, mas vamos apoiá-lo, vamos torcer para que ele tenha êxito, porque nós somos camacuenses e como tal nós temos que torcer para que Camacuã saia realmente dessa estagnação. Quanto ao quadro político geral, como a Câmara de Vereador, foi renovada em 70%, eu acredito, permanecendo ali, eu acho que quatro até o momento definido dos antigos. Então, foi muito bom. O povo camacuense está de parabéns, acredito que fez a escolha certa.